E aí, beleza? Todos bem? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem, por mais que a maioria esteja dentro de casa, na quarentena, espero que todo mundo esteja muito bem e feliz como eu com o que a diretoria do Flamengo fez. A diretoria do Grêmio lançou uma máscara lá, no caso de proteção, com os royalties, doando os royalties para ajudar as pessoas necessitadas e tal. O Flamengo fez duas coisas. O Flamengo não produziu a sua máscara. Só que a atitude da diretoria do Flamengo é gigante, gigante. Porque olha o que eles fizeram. Eu publiquei no Twitter até o seguinte. Eles não vão produzir máscaras, pelo menos até o momento, esse é o entendimento, isso é o que circula nos bastidores da Gaive. Eles não vão produzir máscara para não atrapalharem aquelas pessoas que são costureiras, pessoas ambulantes que vendem o seu produto, por mais que em outros tempos fosse considerado aquilo ali como um produto pirata. Aquilo ali não é a camisa do Flamengo, que está pirateando a camisa do Flamengo. Só que essas pessoas precisam disso para comer, para viver. E o Flamengo está entendendo isso. E por isso o Flamengo não vai fabricar as máscaras de proteção. E aí o que eles vão fazer? Ah, mas se tiver uma empresa, uma loja vendendo máscara de proteção com a logo do Flamengo, com o escudo do Flamengo, com a estampa do Flamengo, eles vão deixar? Não, eles vão ficar de olho para ver se tem empresas grandes ou até mesmo lojas e tal se beneficiando disso. Eles vão continuar de olho nessa situação. Só que, óbvio, pelo menos é o que passam para a gente, farão vista grossa com relação a pessoas que estão fazendo aquilo ali para comer, para garantir o sustento da família, nesse momento tão difícil. E tem muita gente que costura, que faz essas coisas e acaba precisando daquilo ali, ambulantes e tudo mais, precisam daquilo ali. Então o Flamengo não, pelo menos essa informação de momento, não vai produzir máscaras de proteção. Só que o Flamengo pensou no seguinte, o que essas pessoas não podem produzir? Que é uma situação que tem que ser uma fábrica, tem que ter todos os cuidados, tudo homologado, tudo de leitinho? Álcool gel. Então o Flamengo fez um contrato com uma empresa de álcool gel, um contrato de dois anos, essa informação que a gente teve também exclusiva sobre o contrato, e serão 150 mil produtos para liberar, para ter esse licenciamento de dois anos que a empresa, essa grande fábrica de álcool gel conseguiu. O Flamengo exigiu 150 mil frascos para distribuir em comunidades, para pessoas necessitadas. Então 150 mil frascos eles vão para o Flamengo doar. outros 50 mil frascos como pagamento de royalties, ou seja, são 200 mil frascos para começar que o Flamengo vai estar disponibilizando para comunidades, etc. Essa empresa, claro, ela vai pagar royalties ao Flamengo, só que o Flamengo não fica com nada, tá? Então o Flamengo não ganha nada nessa história, tudo vai ser doado. Então essa é uma atitude do Flamengo, essas duas atitudes gigantes do Flamengo nesse momento que a gente esperava, e agora a gente tem que parabenizar. Uma outra coisa para a gente falar aqui importante com relação a Adidas, muita gente me perguntando com relação a Adidas, e a gente foi atrás dessa informação para trazer uma informação certa para vocês, correta para vocês, porque a gente vê muita coisa saindo, e um fala que vai processar e tudo mais. A gente conversou com fontes ligadas à diretoria, pessoas que conhecem o que está acontecendo, sabem que é difícil nesse momento a gente conversar, a gente conseguir informações, a gente não está no dia a dia, ninguém está saindo de casa, mas a gente conseguiu. E o que passaram para a gente é que não é verdade, que estão conversando com eles, com a Adidas, não se fala em processo, e que acredita, essa pessoa falou que acredita que chegarão a um bom termo, e que são parceiros antigos e vão se entender, que não vai ter necessidade de justiça, até porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, independente de amizade ou não, é um momento que não está nem funcionando nada, não tem nada funcionando. Vai entrar com ação o quê agora? O Flamengo precisa do dinheiro agora, tem que receber agora, tem que pagar salário de jogador, o Flamengo está vendo já a questão de renegociar, a questão de salário de jogador, o Flamengo precisa do dinheiro agora. Então não adianta a gente achar que vai entrar com uma ação para receber quando, para resolver isso quando, não é, a gente viaja pensando por esse lado, viaja, mas essa fonte próxima da diretoria passou para a gente essa situação, então o Flamengo não está pensando em ajuizar nada contra a Adidas, estão tentando resolver, e o Landim é que está de frente com isso aí, e outras situações aí também que a gente sabe que estão acontecendo, como é o caso do Azeite Royal, que aí sim o Flamengo vai ter que partir para o processo, porque já não é mais um parceiro do clube, e já tirou o time de campo e avisou que não ia pagar e tudo mais. Então é o caso do Azeite Royal, é uma outra situação. Eu queria mostrar para vocês aqui agora uma situação que saiu no site aqui, no Bola VIP, e vocês sabem que quando acontece esse tipo de informação, cara, eu não gosto de criticar ninguém, eu inclusive acesso todos os sites, eu dou o crédito ao Bola VIP quando tem que dar o crédito, a qualquer outro site, mas eles publicaram uma notícia aqui falando sobre, olha só o título deles, asiáticos não desistem e oferecem salários astronômicos para tirar a peça-chave do Flamengo, a gente define o futuro do jogador, mesmo durante o período de pausa no futebol, um dos destaques do time comandado por Jorge Jesus foi assediado por clubes do exterior. Aí eles falam dessa forma, e a gente fica achando, caramba, chegou, os caras estão querendo pagar aí, tirar o Bruno Henrique do Flamengo, e eles falam aqui que os bastidores seguem agitados, mesmo em tempos de quarentena, apesar de estar com atividades paralisadas, e vem uma incerteza, o Flamengo volta a ter um dos destaques na mira do exterior, e tal, não sei o quê, e aí eles falam que a publicação do Venê Casagrande, inclusive, que os asiáticos voltaram à carga com a intenção de tirar o Bruno Henrique, e que apesar do atacante ter renovado o contrato recentemente. Só que a verdade, gente, o seguinte, a forma que publicaram isso aqui, não foi, não foi a verdade, não vou dizer que eles estão mentindo, mas a verdade é a seguinte, o que o Denis Ricardo falou para o Venê, é que por ele ter renovado recentemente, e terem chegado, e ter time interessado nele lá na Ásia, ele nem levou para o Flamengo, essas propostas, ele nem levou esse interesse, essa sondagem ao Flamengo, isso nem chegou no Flamengo, por decisão do próprio Denis Ricardo. Então, gente, eles não estão tentando, o Bruno Henrique que tem 29 anos, e um dos destaques do Flamengo, para mim, o melhor jogador do Flamengo, eles não estão tentando contratar, chegou, ele já tinha renovado o contrato, o Denis Ricardo nem levou para o Flamengo. Então, gente, a gente só está mostrando para vocês, como é que as coisas estão acontecendo. Com relação ainda a campeonatos, o Flamengo aguarda uma definição da Fergie, ainda não tem nada definido, quanto ao dia de chegada do Jorge Jesus, a gente continua aguardando, o Flamengo tem a data de apresentação do dia 21 de abril, já na semana que vem, porém, os clubes paulistas, tem clubes interessados aí, que só volte no dia 30, que passe mais nove dias aí, e que a situação já esteja um pouco melhor. Com relação também ainda a esse assunto todo de volta de campeonatos, campeonato brasileiro e tudo mais, a informação que eu ouvi hoje, que deve estar rolando nessas reuniões, é que, na verdade, o que eles estão buscando, até para haver uma unanimidade, seria que os times viajassem com aviões fretados. Óbvio, vai ter que ser desse jeito. Então, os voos fretados, e aí os clubes não precisariam ficar em definitivo em São Paulo, como estavam falando, ah, de ter o campeonato brasileiro rolar somente em São Paulo, cada clube fica num CT tal, isso seria um pouco complicado, porque, cara, você teria os clubes de São Paulo nos seus próprios CTs, e o Flamengo teria que ficar adaptado. O Flamengo tem o seu próprio CT no Rio de Janeiro, ah, é um momento diferente, que a gente tem que pensar que são situações que estão acontecendo, emergenciais, porém, eu acho que essa ideia de voos fretados funciona melhor para quem quiser. Se, de repente, for realizar tudo em São Paulo, e o Flamengo quiser também continuar no Rio e fazer o voo fretado, eu acho que é direito dele, tá? Então, a intenção... Eu acho que o que deve acontecer realmente é essa situação aí, óbvio, tomando todos os cuidados e o voo fretado sem ter muito contato uns com os outros. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não se esqueça que a gente tem sorteio rolando de um boné como esse aqui, igualzinho esse aqui, só que vai todo higienizado, novinho para você, vai estar rolando aí no nosso Instagram, sorteio está aí no... O link está aí no comentário fixado, junto com o nosso clube de membros, torne-se membro do clube do Paparazzo Rubro Negro, tem o nosso grupo do Telegram, a gente faz sorteio todo mês lá no grupo do Telegram e também tem os três links aí da nossa vaquinha, tem a nossa vaquinha, que é a primeira, tem a vaquinha das organizadas e a vaquinha também o... Ajuda, né? A Fiocruz. A primeira vaquinha, a gente está sorteando aí um manto do Rodrigo Caio para todos que estão contribuindo com qualquer valor. Lembrando que eu vou colocar também aí na descrição a conta da BS2 que a gente está aceitando até domingo doações. Foi a nossa live que a gente fez, a live Rubro Negro Solidário, que foi ontem em parceria com outros cinco canais, outros seis canais e a gente vai colocar aí na descrição todos os dados aí da conta bancária para você fazer o seu depósito e ajudar também muita gente. Está certo? Galera, então é isso. Saudações Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Olha, compartilha nossos vídeos sempre. É muito importante. Valeu. Grande abraço.